e fala aí galera beleza bem-vindos abaixo de Fishing vou pedir para você se inscrever aqui no canal ativar as notificações curtir compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram tem alguma dúvida deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem ajudar vocês querendo entrar nosso grupo do telegram o link tá na descrição do vídeo se você puder seja membro do canal o valor é bem pequenininho ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca todo dia 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal para ser membro o link está na descrição do vídeo e camisetas Shibu de Fishing Wear o lifestyle da pesca no seu dia a dia no primeiro link da descrição do vídeo tem a nossa lojinha virtual camisetas de muita qualidade qualidade reserva né que é do grupo areso qualidade de impressão qualidade de tecido qualidade de acabamento logística muito legal e a gente tem uma coleção de estampas desenvolvidas por nós mesmos para você com certeza alguma vai agradar beleza tem uma conferida lá pessoal hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Snaps né é muita gente tem dificuldade de escolher os seus Snaps e a preferência da gente também vai mudando ao longo dos anos né então eu vou apresentar para vocês alguns modelos alguns modelos tá alguns apenas existem modelos que são diferentes e que com certeza você deve ter algum diferente disso ou já tenha visto alguma coisa diferente tô separando aqui alguns para mostrar para vocês é e vou falar um pouquinho sobre pontos fortes de cada um às vezes gargalos de de cada um e tudo mais a gente precisa entender primeiro pessoal é que a gente tem basicamente no uso do Snap a na isca artificial tá na isca artificial é qual é e mais dois e dois e dois estilos vamos assim duas o principais e a ver tente essa é a palavra vertentes um uso de plugues ou seja ou seja pitão e outro é o uso de anzóis tá seja de red off 7 etc Ok então aí a gente vai ter diferentes afinidades de anzol eu vou segurar aqui um pouquinho só pegar uma isca de pera aí eu voltei pessoal fui buscar uma esquina né que o médico já bem surradinha tá bem lixada tá essa coisinha que a gente usa mais no uma condição de dia nublado amanhecendo ou entardecendo tá só como curiosidade então a gente tem duas pessoal vertentes de uso que vão diferenciar e agora eu vou mostrar para vocês no que ela mais se diferencia tá para vocês entenderem que eu pegar um de grande ó e o tamanho e grossura da haste para em relação ao tamanho do furo né grossura principalmente do tamanho do diâmetro da do fio que ele é feito e em relação a o pitão de uma isca o pitão sempre é mais normalmente né ele é mais fino em relação a o olhar de um anzol e isso vai ser fundamental tá para a gente escolher um snap que vai servir ou para tudo ou um snap que vai ter afinidade se você vai usar em algum momento um anzol tá lembrando escasoft geralmente a gente vai usar com anzol tá então esse é um dos pontos é um dos pontos e aqui a gente vai mostrar algumas variações luna papai tá gravando tá é então a hoje a gente tá com as duas filhas aqui em casa é aniversário da 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 isis então elas estão tão tão comigo aqui e é então o que acontece e então pessoal eu vou mostrar alguns modelos principalmente tá é ilustrando e depois eu vou falar da aplicação de cada um aqui eu vou mostrar um um modelo bem clássico tá para vocês que é esse modelo aqui é bem clássico vou mostrar aqui na frente da da camiseta que acho que é mais fácil vocês verem tá modelo bem clássico acho mas tá com o girador mas tem ele sem o girador o que eu mostrar acho que é o único que eu vou mostrar com girador porque eu não não tenho ele sem girador modelo clássico tá e aí você vai ter este modelinho aqui ó perceba que ele fecha e na haste de cima ok tem um modelo que é parecido e tá que esse daqui ó só que ele fecha de uma forma diferente tá aí e aí a gente tem um outro modelo que esse aqui ó e aí é isso aqui que ele fecha na haste parte principal aqui do lado então ele repassa e tá ó ele repassa ele poderia e vai fechar lá atrás tá aí você tem o uma roupa o modelo esse aqui por exemplo uma pituba tá que é o mesmo design também do caterva que você tem o fechamento na haste de cima só que ele tem um formato uma geometria diferente e tem mais haste aqui embaixo né mais espaço livre aqui embaixo a parte de cima ela é menorzinha aí a gente tem aqui um drop lock tá parece uma gota ó tá aí a gente tem também é o modelo que parece um j que é um modelo que eu gosto também muito pra anzol tá muito para usar em anzol tá então ele abre aqui ó tem um sistema de trava é diferente né ó uma argolinha que entra dentro desse parte interna do j aqui ó ó e trava e quanto mais você puxa aqui mais ele se mantém travado até que ele chega num ponto que ele possa abrir né com muita atenção aí a gente tem o engate rápido tá e a gente tem um engate rápido que estão vendendo na china e que tem acho que a celta também traz que esse aqui eles chamam de engate rápido ele razoavelmente é um engate rápido mas ele tem um problema tá eu vou não vou evidenciar o problema tem outro aqui o da glico vou mostrar para vocês aqui tá engate rápido da glico e a gente vai começar pelos engates rápidos tá esse da china no sistema oval qual que é o problema dele ó ele é facinho de você colocar aí ele vem volta Ok tá aqui nenhum engate rápido eu recomendo para pegar anzol tá e eu vou mostrar para vocês vou falar para você nem vou mostrar porque não a gente vai perder muito tempo aqui para tentar tirar o anzol do engate rápido Ok qual que é o problema desse essa trava ó se você trabalhar se você trabalhar isca e ele forçar aqui você continuar trabalhando ó essa isso que vai entrar aqui nessa parte e entrando nessa parte se você trabalhar ela sai tá então ele tem um sistema fácil de entrar e colocar isca mas também fácil de muito fácil de sair então não recomendo esse esse tipo de engate rápido engate rápido da glico tá que é o mesmo modelo que a Yara faz e a Arsenal também faz o da Arsenal eu tive um uma péssima experiência com ele que ele fadiga muito fácil e ele abre tá o da Yara cara também achei que ele fadiga um pouco mais fácil que o glico tá mas assim imensamente melhor do que o da Arsenal não tô falando mal da marca estou falando só na minha experiência Ok então aqui o da glico o que 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 ele tem pessoal ele tem um sistema que ó você vai entrar aqui com a isca ó e ele tem uma contra a trava aqui embaixo tá vendo você entra com isso aqui por cima por isso que ele é para cima que eu até mostrar para vocês ó ó e ele entra aqui nessa parte que é levantadinha o que dá para ver melhor aqui ó e tem uma parte que é levantadinha então você entra com a isca por aqui e ela vai tá aqui ela tem uma contra trava vocês estão vendo que aquele tem um uma dobra aqui ó ó uma dobra aqui essa contra trava não deixa que a isca passe para lá mesmo se ela passar ela não dá a volta porque vai ter a linha e ela não volta aqui para buscar de novo isso daqui para poder sair Ok porque aqui você vai ter a linha então ela trava a volta da isca nesse ponto para tirar é um simples muita gente que a gente apanha para tirar você segura o e o Snap e você vem com a isca passa isso que ele volta tá a própria isca vai fazer a alavanca para você afastar né o essa parte dupla aqui no Snap e tirar isso eu com isso sempre revisar Snap de engate rápido pessoal tem sempre que revisar você vê o que essa essa esse espaço onde ele fica duplo ficou um pouquinho afastado você tem que ser precisa trocar eu não perdi peixes até hoje trabalhando com carretilha é reguladinha na frição nunca perdi peixe já vi algumas pessoas falarem de perda de peixe com a engate rápido por conta de que ele abriu tá então assim tô passando a real para vocês eu nunca tive esse problema mas muitas pessoas tiveram e aí eu falo o que é legal usar engate rápido é mais em a tudo isso tá em tudo quando você vai para o engate rápido para um o anzol você vai ter uma dois grandes dois grandes problemas primeiro o anzol ele tem e como eu falei para vocês lá ele tem ele é mais grosso então ele vai forçar mais para entrar tá e forçar mais para sair e a saída dele vai ser bem difícil tá e você tem um problema de começar a fatigar mais essa esse engate rápido então engate rápido carretilha regulada tá se tiver buscando o troféu da vida de repente é melhor um outro tipo de anzol de snap mas para o uso de plug de de manuseio rápido é muito legal tá e agora a gente vem para a questão dos e do uso com anzóis tá uso com anzóis você tem alguns modelos como por exemplo e esse daqui ó que fecha na perna que foi o primeiro que eu mostrei para vocês é que ele tem um problema essa curvinha que é onde ele trava ela é bem fechada ele faz um como se fosse um negócio esse negócio do anzol bem fechado então o que que acontece ó e eu não consigo entrar com o anzol e se eu conseguir ele pode ser duro demais ou né com é muita gente abre essa travinha e essa travinha a sua segurança do snap ok então não é o ideal você vai sofrer para fazer isso ó aqui ó um outro modelo também dá similar aquele lá pequeno ok ó aqui ó e não entra não entra não dá curva tá aí cara vai lá abre isso daqui e aí perde o peixe e vamos agora para os que a gente usa tá esse aqui vamos porque esse aqui também que não usa né esse aqui é aquele outro que eu também mostrei que ele fecha aqui na haste lateral também tem uma conformidade de ser uma curva pequena ó não entra não entra tá e aqui eu tô falando do anzol normal tá então e vai gerar uma dificuldade deixa eu fechar de volta aqui e aí se fechou lá atrás né e pronto então pessoal o que que a gente usa é snaps que tenham a curva e essa curva e essa curva mais aberta tá essa curvinha aqui de trava mais aberta ó por exemplo nesse aqui ó Ah tá isso não quer dizer que ele vai fragilizar tá aí ele já foi dimensionado ó e a curva tá aqui ó fechadinho ó fechadinho travado com um sentido contrário aqui porque se puxar ele vai fechar mais ok é uso e usei por bastante tempo esse modelo que o j né parece um j tem um nome aí eu não sei o nome dele específico mas ele parece um j que que é legal desse aqui ó eu vou lá isso facilmente e fecho oi e né quanto mais ele tensiona mais ele vai fechar aqui então um modelo muito legal se você for usar somente somente o o j. head somente anzol anzóis em geral e no plugue pessoal por exemplo esse aqui é um e fácil de colocar porque é um é um um stick né então no plugue ele também nesse tipo de plugue ele vai mas Mas quando você tem plugues com pitões mais fechados ou com algum tipo de bloqueio do pitão, como uma barbela, alguma coisa, ele fica difícil de você colocar, ó. É possível, é, mas você tem que ficar se contorcendo pra colocar, depois se ficar se contorcendo pra tirar, tá? Então, não recomendo esse se você for usar um uso misto. Ah, eventualmente, nesse conjunto, eu vou usar um plugue também, principalmente um plugue de meia-água. Pode ser que fique difícil de você utilizar. E, normalmente, o conjunto de Scarsoft ou de Anzóis, ele não conversa muito com um plugue, um stick, que seria o que era fácil de colocar aqui, né? Então, talvez ele converse mais com um plugue de meia-água. E aí, talvez esse não seja o ideal, porque na transição você vai ter uma dificuldade. Então, este modelo vai bem, que é um modelo, esse daqui é o Mampituba, como eu falei, mais o modelo do Caterva também é igual, ou o modelo similar, que seja assim, ó, pessoal, tá? O fechamento, ele não é tão pra baixo, tão fechado. Então, ele me dá ângulo, tá? Me dá ângulo tranquilo de colocar o jig head, travar e beleza, tá? Outro, que também é muito utilizado, inclusive eu mostrei pra vocês, mostrei não, vou mostrar pra vocês. Esse que parece uma gota, que é o Drop Lock, ele, eu comprei lá no AliExpress um lotezinho. Inclusive, eu comprei pro meu uso, número zero, tá? Número zero, pra roubar a Lupeva, flechas menores, e ele deu bom de tamanho, tá? Só uma referência de tamanho pra vocês. Tinha comprado o número dois, que é esse que eu tô na mão, e ele é meio grandinho, tá? Pra, pro que eu achava que, pro meu uso, né? Eu prefiro um mais discreto, no uso geral. Esse também é muito legal, ó, vejam aqui, ó, pra fora, né, o fechamento, ó, tá? E uma área de trabalho bem grande e fácil. Tá? Então, essa é a diferença dos snaps, tá? Pode usar qual você quiser, porém, entenda dos gargalos, tá? E eu falo desses gargalos, porque, é, muita, lá no começo eu comprava muito snap por preço, né? Então, por exemplo, isso aqui é um Celta que deve ter mais de, sei lá, dez anos comigo. Esse modelo, ele não é um modelo que me deu bom, porque na hora de trocar, colocar um gig head, ou, às vezes, até um plug que tem um pitão mais grosso, me dificultou muito. E aí eu fazia esse negócio de abrir, né, e não é muito legal, tanto que eu já perdi iscas por conta disso, já, enfim, faz parte do aprendizado. Então, a gente passa o aprendizado pra vocês, passa as questões pra vocês, para que vocês não passem pelos perrengues que a gente passou, né? E, assim, possam se dar melhor e abreviar algumas questões aí. Beleza? Eu acho que é isso, como falei, tem outros modelos por aí, que sempre vai ter alguma coisa diferente. E, mas eu acho que, assim, a essência do que vocês precisavam entender sobre snap, tá por aí. Dimensionamento de snap, o menor e mais discreto possível, levando em conta o tamanho e a força dos peixes que você vai utilizar. Então, lembre de ter lá, trabalhar numa redundância, né, ah, o peixe, né, que peva. Ah, o Mampituba número zero, ele, se eu não me engano, é 11 quilos de abertura. Pô, 11 quilos tá bom pra caramba, né, pro que eu uso, na grande maioria. Ah, tem o Mampituba 2? Tem o Mampituba 2 aqui no meu estojinho de snap. Mas esse vai pro dia que eu vou pro flecha, mas aí o equipamento que vai pro flecha, ele já tá todo dimensionado pro flecha, né. Uma linha mais grossa e com mais resistência, um líder mais pesado, com mais resistência. E aí o snap vai condizer com isso, né. Agora, o que fica estranho, às vezes, é aquele snapão, né, num conjunto leve, destoando, né, e aparecendo por vezes muito na apresentação da isca. Beleza? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.